Se reuniram, ele estava satisfeito, mas não foi o mais importante que lhe aconteceu invisível. O bruxo também descobriu que Cirilla, sua antiga protegida, havia voltado de sua longa jornada. Mas que isso, ela estava em perigo. O bruxo devia procurar Cirilla ao comando do Imperador e Ordem de Jennifer. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogo Livre. Galera, aqui quem vos fala é Gabriel Marqueta. Estamos de volta aqui com o nosso bruxo Gerald, no The Witcher 3 God Edition. E, como dito ali no enunciado, a gente vai agora em busca da Siri. Com base no nosso, no nosso não, né? O cara que nos mandou a gente ir atrás dela, que é a filha dele. Que ela é, eu pensei que ela era, sei lá, sobrinha, neta, amiga, não, sei lá, não sei o que eu achei que ela era. E a nossa queridíssima paixão, a Jennifer, também, nos deu uma bitoca ali no último vídeo. Para a gente ir em busca da Siri. Então, bora lá, vamos falar com o cara aqui. Gwent, joga contra mim. Ah, vamos jogar um Gwent aqui então. Quantidade apostada. Como é que eu defino? Um só. Tô sem dinheiro. Não tenho nada contra algumas rodadas de baralho. Tá, eu só quero jogar. Enter. Não tem cartas em unidades suficientes. Tem que arrastar pra cá? O que que eu tenho que fazer? Ah, tá faltando carta. Tá, botei no baralho. Agora sim. Comece o jogo. Você será o primeiro. Escolho uma carta pra trocar. Vai esse aí mesmo. Minha vez. Vou botar o carinho de um, né? Peraí, botei o cara errado. Peraí. Cancela. Esse aqui. Eu tenho que botar depois. Primeiro eu vou botar. Esse. Aplicar. Fez do oponente. Nossa. Botou uma torre forte lá atrás. Deixa eu botar mais esse cara aqui. De 5. Empatou em 10. Ele tá com 12. Agora eu vou botar. O que que faz isso aqui? Define para 1 todas as forças de combate comparável para ambos os jogadores. Essa aqui não é boa pra mim. E essa aqui. Define um. Todas as cartas de combate a distância do jogo. Acho que é essa aqui, hein? Ah. Eu pensei que o combate a distância era... Esse treco do cara lá. Putz. Ai, ai, ai. Ah, vou botar. Dane-se. Ah, por que que esse cara foi pra ele? Definir um todas as cartas de cerco para os jogadores. Tá, o cerco é... É lá. Hum. Ah, vou meter o arqueiro aqui pra não perder. Ah. E agora? Vamos pular a rodada. Passei a vez. Ele perdeu. Boa. Agora a outra rodada. Vamos começar com... Vamos começar com... Vamos começar com... E essa aqui define... Um... Corporal... Para ambos os jogadores. Vamos botar a torre aqui. Vamos botar outra torre. Dezesseis Nossa, o cara botou uma de dez, cara De dez é muito forte Vou botar essa Aí Emparelhou Aí Agora eu quero ver ele ganhar Ele já deve ter botado as cartas mais fortes dele Nossa Que mentira, velho Foi pra vinte e três Olha as cartas do cara Que isso, rapaz Que isso, meu senhor do céu Vamos usar a carta Líder? Cara, é muito forte O baralho do cara O que que eu faço aqui? Eu não tenho o que fazer, velho Tem que segurar e pular rodado Ele ganhou Ele ganhou, mas ele deve ter torrado as cartas dele Agora eu não tenho carta pra atacar O que que eu faço? O que que eu faço? Pulo aqui Não tinha o que fazer? Não tinha o que fazer, cara Não tinha mais carta Ah, perdemos Ele vai ficar assim mesmo Já ouviu falar da brigada, Brihad? Vamos embora Opa, não é aqui É pra cá Foi pra cá Você também Ai, deixa eu me ajeitar aqui Na cadeira Ai, vamos lá Ah Vamos fazer uma viagem rápida Fazer viagem rápida pra onde? Viaja até Valen Ah Valen Geralt e Jennifer se reuniram Ele estava satisfeito Mas não foi o mais importante Que lhe aconteceu em Vizila O bruxo também descobriu Que Cirila, sua antiga protegida Havia voltado de sua longa jornada Mais que isso Ela estava em perigo O bruxo devia procurar Cirila Ao comando do Imperador E Ordem de Jennifer Vamos lá, então Ó, Cidade Nova Cinco dias depois Chegamos Olha os corpos pendurados Heart of Stone Beleza Encantador de Runos Blood and Wine Cão Selvagem Rastrear missão Vamos lá Olha ali Vamos lá Vamos lá Pula Morre Aí Que dificuldade pra morrer Pegar os negócios Tudo aqui Vai que A gente precisa Nunca se sabe Chama o Carpeado Aqui Vamos dar aquela Medi... Opa, não é aqui Vamos dar aquela Meditada Básica aqui Pra recuperar uma vida Beleza 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 Vamos lá Na verdade Deixa eu dar uma olhada Aqui no mapa É, não A gente tem que ir lá mesmo Vamos lá Bora Carpeado Vamos embora Nós estamos indo pro lugar certo Nossa, velho Agora essa cidade é grande Nossa, tem muita coisa pra gente fazer aqui Tem muita coisa pra gente fazer aqui Senhor, mas vamos lá onde tá escrito aqui Deixa eu falar com ele O que você quer Festejai Até mesmo uma criatura de natureza tão depravada e vil Pode servir a glória do fogo eterno Alguém deve cuidar dos cadáveres no campo de batalha Necrófagos perturbam os que não estão apodrecendo nas tumbas coletivas Sacrilégio Essa será a minha boa ação do dia Uma que pagará bem, devo dizer Sei que o seu tipo não trabalha de graça Ó, eu topo Certo Eu cuido disso Isso contará junto aos seus méritos Quanto mais bem a pessoa faz em vida, mais... Sagradas as coisas são Sim, esplêndido Pegue os olhos sagrados Ó, já cresceu a barba do Gerard Teve fogo, entendido? Quero iluminar o céu pela glória do fogo eterno e tudo isso Quando tiver incinerado os corpos, onde o encontro? Estarei perto da ponte para 9 grades Beleza Vamos continuar aqui É isso aí, Carpiado! Bora, Carpiado! Ó, os corpos pendurados aí Depois eu te ajudo, cara Primeiro tem que vir aqui Ó, os bichos ali Ih, tá acabando a estamina do cavalo Ih, dá um gás de novo Beleza Cheguemos Vamos ver o quadro de avisos aqui Vamos pegar tudo Quero fazer todas as missões Então eu mato ela Eu mesmo E escondo o corpo Debaixo das cábulas do chão Aqueles que se já quero Que não vão botar a mão dela Beleza Com quem que a gente fala aqui? Estou procurando um homem Responde por Hendrick O que você quer com ele? Quero falar com ele Sobre o que? Me dê uma garrafa de algo forte Ó Tomando a cachaça Você tem que ir embora Vou abrir a porta dos fundos para você Você está esperando visita? Tem visitas? Quem são esses? Taberneiro Vodka Quem é esse? Parece um bravo guerreiro Tem duas espadas Tá vendo? Ei Ô do cabelo cinza Pra que é que você tem duas espadas? Será que ele tem um pinto extra Dentro das calças também? Você é surdo, caralho Você vai dizer quem é Ou eu vou ter que soltar a sua língua Com a minha faca? Briga de bar Se afaste ou morra Sou um bruxo Sou um bruxo Ouvi você se perguntando sobre as minhas espadas Uma é para monstros A outra É para humanos Só tenho um pinto no entanto Caso queira saber sobre isso também Não toquem nele Não olhem pra ele Bruxos são piores que leprosos Eu vi um em combate uma vez Matou meia dúzia Tinha sangue por toda parte O desgraçado não tinha nem uma gota de suor Esse fede a cadáveres Se quiser descansar Se quiser descansar venha comigo Tem um banco que você pode usar Eu entro na cabana e lá está o caipira Bandido, bandido, bandido Bom, eu não quero enrosco com bandido O sujeito provavelmente disfarçou a filha Então vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Obrigado por não começar uma briga com aqueles porcos Não costumo enfiar o nariz na vida dos outros Vai passar a noite? Não Estou procurando por Hendrik Ele vive em Hatterton Não sei onde fica isso Do outro lado da colina E olhei para lá esta manhã e vi um brilho estranho Os imperiais estão atacando, talvez Algo mais que possa me contar sobre Hendrik Sujeito estranho Ele chegou a saber se lá de onde Pegou uma viúva cujo marido morreu de uma facada Por umas migalhas de pão Os homens do barão não gostam de forasteiros É, e ele fica fora do caminho deles Parece sempre saber quando estão vindo E sempre consegue desaparecer Obrigado, taberneiro Aí, ó Conseguimos entrar num bar e não ter morte Está, está bem Já estou gostando Não deu treta Está tranquilo e sereno Que nem baile de moreno Vamos lá O que tem aqui não dá para pegar, não? Vamos vir para cá Chama o Carpeado Vem para cá, Carpeado Vamos lá ver Nossa, é longe É longe Vamos lá Opa Corre, Carpeado Vou correr até não dar mais essa estamina aqui O que é que houve aqui? O que é que houve aqui? Vamos falar com ele Não dê mais um passo Ou vai ter mais um cadáver O que está acontecendo aqui? O que está fazendo? O que se faz no campo Colhendo Só mudei o campo Para o campo de batalha Os cadáveres parecem recentes Alguns desses homens ainda estavam vivos a pouco, certo? Sim, eles estavam Feridos Mas respirando O curandeiro teria ajudado Mas não teria um por perto Só nós É Só ladrões E assassinos Você está começando a me encher o saco Eu não gosto que me encham E vai Foi então O que é isso? Ai Ai Droga, velho Eu não vi minha vida Estava Intertido na batalha Vamos de novo Os caras mataram as pessoas ali Estão roubando elas, rapaz Vamos ajudar, né? Ajudar Ajudar estão mortos já, né? Vamos fazer justiça ali Os caras vão encontrar mais gente E vão matar as pessoas Daí não, né? Ihhh Temos aqui ainda Ai, meu Deus do céu Vem cá, carpeado Vem cá, carpeado Vamos lá Anda, carpeado Bom, galerinha Assim que eu chegar ali Chamo vocês de novo Cheguemos Vamos até trocar aqui pro Igni E foi Vem, vem Ai, sai, 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 sai daí Que isso, rapaz Você é meu, bastardo O que? É, deu a calma Ai? Vai, vai Só um golpe forte Em ti Ô, louco É um bandido Level alto, cara Aí Nossa, velho Os caras são difíceis de matar, hein? Eu quero pegar o que tá no chão aí Como é que eu pilho o corpo dele? Morra Vou comer mais uma carne Uma garrafa d'água Vem pro papai Aí, matei um Menos um Menos um Não dá pra pilhar os corpos ainda Aqui Ainda? Arranca as bolas dele Ai, ai Recupera a vida Recupera a vida Batei um Ó, os caras são level alto, cara Aí Foi Fora o bracinho Já era Aí, agora dá pra pilhar tudo Aqui Nossa, o cara tinha um monte de coisa Prego E aqui Vamos dar uma olhada aqui no inventário Ah, eu esqueci de usar a besta também, né? Aqui, boca aberta Vamos ver É Espada de aço Qual é a nossa espada de aço? 29, 35 Ó 35, 43 29, 35 35, 43 Curti, vou botar ela Tá aí Vamos pegar esse negocinho aqui Vamos voltar pro Carpiado E vamos seguir nosso rumo Ah não Pera aí, pera aí Deixa eu meditar Vamos meditar um pouco aqui Pra recuperar nossa vida Ah, agora sim Vamos subir E bora Nossa viagem Ó, os carinhas level 6, cara Difícil de matar eles O ar está estranho Como uma nega em um dia quente E a névoa Desgraçado Desgraçado Sem uso Vá embora Acalme-se Acalme-se Já passou Sim Já passou Tudo passou E nunca mais voltará Nunca esquecerei aquilo Estou procurando por um homem Estou procurando por um homem chamado Hendrick Ele supostamente mora nesta vila Sim Ele morava Não mora mais Pegaram ele naquela cabana Se tivesse ouvido Se tivesse ouvido os gritos Senhor Se tivesse ouvido como um homem pode gritar Como ele sofre Conte-me o que aconteceu Conte-me o que aconteceu aqui Passo a passo Eles os levaram Levaram a todos O cara está com as roupas Tudo rasgado O sol estava se pondo Sabe E os céus Ficaram vermelhos Como sangue Eu pensei Que estranho Os sapos Não estou ouvindo os sapos Ah Os caras De novo Os cavaleiros Esqueci o nome deles O Senhor do Céu Perfeito Eles não ficaram muito tempo Os horrores No entanto A vila congelou Como se estivesse Num auge do inverno Você estava na cabana Quando eles se foram Não E eu não vou entrar lá Nunca mais Adeus E fique em paz Coitado, cara Coitado do cara Rapaz do céu Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma salvadinha No jogo aqui Né E vou fechar O vídeo já por aqui Já fechou Meia hora de vídeo aqui Então é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham curtido aqui Nossa Ó, vou pegar um negocinho Aqui no chão Pera aí E o outro negocinho Aqui no chão também Que nós Opa, sai daqui, carpedra Eu quero pegar o negócio do chão Pera aí Sai Pega aqui Que nós Somos de Deus também Tem que comer Tem que vender as coisas Tem que ter dinheiro Então eu vou ficando por aqui Galerinha Já deu meia hora de vídeo Como eu já tinha comentado E salvei o jogo E salvei o jogo Para a gente continuar Aqui no próximo vídeo E vamos descobrir O que que é Essa Ah, esqueço os nomes Desses caras aí Esses loucos Que vem dos cavalos pretos E tem essas caveiras aí Que tem Estou achando bem estranho Estou bem curioso Para descobrir o que que é E a gente fazer Bastante missão secundária Nessa Cidade nova Valen E é isso aí Então não esqueça De deixar o seu like Seu comentário Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Ative o sininho das notificações Para acompanhar aqui Nossa saga Aqui no The Witcher E se puder Compartilhar esse vídeo Com seus amigos Que também curtem Esse jogo Ou para conhecer o canal Também agradeço muito Vai ajudar bastante Belezinha? Então é isso aí Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Grande abraço E até a próxima Falou!